Olá, esse é o Agenda UFIS da Semana. Hoje inicia o período letivo 2018.2 da UFIS e o horário de expediente volta ao normal. Vale lembrar que o resumo volta a funcionar regularmente somente amanhã. Também na terça, começa o primeiro colóquio Constituição, Direitos Fundamentais e Desigualdades, Desafios do Tempo Presente. O evento segue até a quinta-feira, em alusão aos 30 anos da Constituição Federal de 88. E na quarta-feira, Grupo de Pesquisa da UFIS realiza ciclo de palestras. Os temas serão um recorte da educação norte-americana, Miami, Flórida e interpretações e olhares da educação. Para saber mais sobre esses e outros eventos, acesse o portal UFIS. Até a próxima!